Você tem parcelas atrasadas no Fies e não sabe como sair disso? Bom, se a resposta for sim, fica nesse vídeo porque eu vou falar sobre a nova possibilidade de renegociação dessa dívida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu vou lembrar para você fazer isso rapidinho e ainda ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que vão chegando aqui no canal. Bem, o governo federal regulamentou uma medida provisória para aquelas pessoas que estão inadimplentes com o Fies e que estão buscando pela renegociação para limpar o nome. Segundo informações do próprio governo federal, somente os estudantes que firmaram o contrato em 2017 e que possuem dívidas em atraso com um período mínimo de 90 dias e um período máximo de um ano ou 12 meses poderão fazer a negociação. E atenção para o prazo. Essa negociação pode ser feita entre 7 de março, agora de 2022, até 31 de agosto desse ano. A ideia é que essas pessoas que se encontram inadimplentes possam fazer o pagamento da dívida parcelada em até 150 vezes com desconto de 12% e isenção de multa e juros. Atenção, se você é uma daquelas pessoas que possuem parcelas em atraso há mais de 360 dias e está inscrito no Cadastro Único ou recebeu o auxílio emergencial, saiba que é possível fazer a negociação com parcelamento de até 10 vezes e com desconto de até 92% em relação à sua dívida. Para os estudantes que firmaram um contrato direto com a Caixa, a possibilidade de renegociação vai estar disponível a partir do dia 7 de março e pode ser feita de forma online, na sua totalidade. Para saber se você se enquadra no perfil dos estudantes que podem fazer a renegociação, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Já para os estudantes que firmaram um contrato direto com o Banco do Brasil, saiba que a liberação para essa negociação também acontece a partir do dia 7 de março e ela também pode ser feita de forma digital pelo aplicativo do próprio banco, onde você vai selecionar a opção renegociação do Fies. A gente sabe que o período do começo do ano ali é um pouco mais complicado financeiramente, mas a gente aqui da Fórego está torcendo para que você consiga fazer a sua renegociação, quitar a sua dívida e ficar com o nome limpo. Se você ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, é só deixar aqui nos comentários que a gente segue descomplicando para vocês. E aí E aí E aí E aí